Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje trago para vocês aqui mais um reparo, vamos tentar, mais uma tentativa de reparo. O que acontece com esse notebook? Esse aqui é um Acer Aspaia 5735Z. O problema reclamado dele é que quando pressiona o botão aqui, ele às vezes liga e às vezes não liga. Então o que acontece? Vou mostrar para vocês uma coisa. Esses dois pinos aqui, eles são os pinos positivos. E esses aqui são os terras. Então, se eu colocar aqui, tem que apitar, aqui vai apitar, aqui também vai apitar, e aqui não deve apitar, e nem aqui também deve apitar. Certo? Só deve apitar quando eu pressionar o botão. Então, olha só. Ele está com mau contato, já fiz o teste aqui. Ela não está apitando, só de pressionar ele deveria já apitar. Mas ele não apita, ó. Às vezes apita e às vezes não apita. Ok? E a mesma coisa de cá. Parece que às vezes ele dá mais contato na parte de trás do que na frente. Ó, vou pressionar de novo. Não deu de novo. Não deu de novo. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ligar ele. Para mostrar para vocês que ele está ligando, sim. Porém, com um pouco de esforço, tá? Então, aqui, ó. Vou ligar, vou pressionar o botão. Ó, não ligou. Não ligou. Não ligou. Tem que ficar tentando. Vai ligar. Uma hora liga. Gente. Aí você deve pensar. Mas se brincar, não está nem conectado, né? Não é não, pessoal. É porque está ruim mesmo. Quer ver agora? Vou pegar aqui com uma... Com uma... Com uma pinça. E vou mostrar para vocês que ele está ligando, sim. Bom, pelo menos estava, né? Ó, ligou. Ok? Então, assim. Ligando, ele está ligando. Porém, ele está com esse problema aqui. De só ligar quando quer. Porque o botão dele está ruim. Vamos ver se eu consigo desligar ele aqui. Na verdade, eu vou desligar direto a minha fonte. Beleza. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu tenho aqui alguns botões. Nessa placa aqui, ó. Placa sucata. Tá? Já fiz o teste nela. Nesses botões. Qualquer um desses que eu pegar. Está funcionando. Eu vou fazer a troca do botão. Ok? Vamos lá? Bom, primeiramente, vamos passar aqui o fluxo, né? Nele. Dos dois lados. Para não ter necessidade de retirar a placa e tudo mais. Eu vou tirar ele no ferro de solda. Depois que você passar o fluxo, você vem com o ferro de solda, tá? E você acrescenta um pouco mais aí, de solda nele. Ó. Muito cuidado para não esbarrar o ferro, alguma outra coisa. E aí a sua vida vai ficar bem mais complicada. Poderia simplesmente reforçar a solda? Poderia. Mas eu prefiro fazer a troca. Porque, de repente, a gente vai reforçar essa solda. De repente, até volta a funcionar. Fica tudo 100%. Mas, eu já acho que aqui o problema pode ser o próprio botão, tá pessoal? Então, eu não acredito que tenha necessidade de... De ficar aqui, economizando nesse botão, não. Ó. Vamos tirar aqui, de um dos lados. Um pouco de paciência. Tem que ter bastante, na verdade. Bastante paciência. Porque com o ferro de solda, demora um pouco mais. E, pelo espaço que tem aqui também. Um espaço muito pequeno. Acho que vai sair. Vou levantar de um dos lados. Já está soltando. Vamos levantar aqui do lado. Beleza. Um dos lados levantou. Trocar as mãos. E vamos para o outro lado. Levantando ali do outro lado. Pessoal, desculpa. A câmera acabou a bateria. Antes de eu começar a gravar, eu não verifiquei a bateria dela. E aí... Mas, assim, na hora que eu ouvi o barulho que tinha parado de gravar, eu parei de mexer também. Porque eu quero continuar gravando aqui, né? De acordo com o que a gente estava fazendo. Eu estava mexendo do lado de cá. Mas eu verifiquei que aqui ainda está soldado. Aqui tem uma parte soldada. Vamos trabalhar aqui como se fosse uma alavanca aqui na pinça. Vamos colocar lá. Pronto. Já levantou de um lado. E agora a gente faz o seguinte. Segura com a pinça aqui. Coloca lá. Já tira já uma ponta. E agora... O último lado aqui. A gente já tira também. Ok? Então, está aqui o problemático. Aqui, o que a gente faz? Vamos só repassar aqui. Refazer os pingos de solda. Olha só uma coisa interessante. Deixa eu limpar. Deixa eu só terminar aqui primeiro, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Eu já percebi que essa trilha aqui foi arrancada. Significa que provavelmente deve ter sido isso que já era um dos problemas, né? Deve que já estava partida essa trilha. E aí, deu esse problema. Deixa eu fazer uma limpeza. E poder mostrar isso aí para vocês. Por isso que o contato não estava vindo. Pino 1. O contato, infelizmente, se perdeu. Ok? Mas isso não vai ser problema. A gente tem que lembrar que esse pino aqui, ó. Também dá contato. Tá? Então, só com ele a gente já vai conseguir resolver. O que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar esse notebook daqui. E vou pegar a placa. Que eu vou tirar, né? O outro botão. Só organizar aqui. Trabalhar com esse botão aqui. E vamos fazer a mesma coisa para retirar esse botão, tá? Eu, geralmente, pessoal, eu gosto de usar mais a estação de ar quente para fazer esse tipo de serviço. Tá? Mas, aqui hoje eu vou fazer só com o ferro de solda mesmo. Para poder... Esqueci de passar o fluxo. Para poder andar mais rápido aqui. Não que a estação não seja mais rápida. Mas já que eu já estou com o ferro de solda aqui. Vou fazer com ele. Aproveitando aí, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal. Marcar o sininho. Temos vídeos aí muito frequentes. Não é todos os dias, mas... Pelo menos um por semana eu tento manter. Ok? Pelo menos um vídeo é de lei. Olha só. Vamos retirar agora esse botão aqui. Então, olha só. Parte de cá, parte de cá. Coloca aqui a pinça por baixo. Passa e já levanta. Bem calmo. Bem tranquilo. E a mesma coisa do outro lado. Vamos trocar as mãos aqui. Vamos fazer aquele lá também. Aquele lá. Vamos tentar já tirar os dois. Um do lado de cá ficou grudado. Foi esse. Esse aqui tinha ficado grudado. O que dificultou a minha vida. E agora, aqui nós já tiramos. Então, esse botão foi arrancado. Foi tirado. Ok? Então, agora, vou colocar o botão aqui de lado. Deixei ele aqui à vista de vocês. Acho que está pegando aí, né? Vou trazer novamente o notebook para cá. Esse barulho que vocês estão ouvindo é que tocou no meu teclado ali. Na placa. Trouxe para cá. Deixa eu abrir o notebook aqui. O botão estragado está aqui. Certo? E agora, nós vamos fixar esse botão aqui. Ok? Fixar é fácil demais. Passa o fluxo. Passei o fluxo. Já está estragado, né? Agora, aqui a gente pega o botão. Põe ele aqui com a pinça. E simplesmente, vem cá. E encosta o ferro de solda. Como tem fluxo, as chances de dar contato de uma ponta aqui, um pino encostar no outro, é muito pequena, tá pessoal? Porque o fluxo, ele faz justamente isso. Ele faz com que não... Ali não adianta que não tem mais. Ele faz com que não é... Os contatos não se encostem, tá? Pronto. Está aí. Está feito. Vamos agora... Vou desligar aqui. Vamos agora fazer o teste, tá? Então, aqui. Esse botão aqui era o botão estragado. Deixa ele aqui, por enquanto. E aqui, nós vamos fazer o teste da seguinte forma. Primeiro, nós vamos fazer o teste usando o multímetro na continuidade, né? Em continuidade. Só fazer uma conexão aqui, para ligar o multímetro. Vamos colocar o multímetro aqui. Está saindo na tela aí. Está lá. Então, ó. Aqui é o negativo. Tem que bipar. Aqui também tem que bipar. Aqui também tem que bipar. E aqui não deve bipar. Não bipou. Mas se eu pressionar o botão, ele deve bipar. Bipou. Vamos ligar e vamos testar com ele. Para ver se ele já liga de uma vez. Vamos lá. Vou ligar ele aqui. Vou pressionar o botão. Apenas uma única vez. Espero que a minha mão não esteja na frente. Ligou. Vou pressionar e segurar para ele desligar novamente. Desligou. Vamos ligar novamente. Ligou. Perfeitinho, galera. Está muito bom. Vou testar ele por três vezes. Desligou. E a última vez. Ligou. Prontinho. Está trocado o botão. Simples, rápido e fácil. Pessoal, quem gostou desse vídeo, deixe o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Está bom? Marque o sininho aí para toda vez que sair um novo vídeo aqui, você ser notificado aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.